Em quatro de moto Temos aí em quatro de moto Rapidinho antes de começar o vídeo Pra você que quer aparecer aqui no X-Racing É só você abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito ali Envie seu vídeo Um abraço Vídeo de cunho educativo Tem que andar com a piseira baixada Negera já dando a letra Mexendo o cone Neste momento Parece que o motoca vai passar Tranquilamente pela blitz Sem ser averiguado Não, não parece, cara Parece pra quem? Parece pra você? Neste momento eu tenho certeza Que ele vai ser parado Ele tá numa moto, porra Quem parece que vai me passar tranquilo Sem ser parado É qualquer um dos carros, cara Podia ter o carro do Mad Max Três caras de metralhadora no carro Os caras não iam nem olhar Agora, essa senhora aqui, a Ana Ela vai ser parada Ela tá numa moto, porra E é uma blitz, cara Não tem uma segunda Se fosse uma senhora Numa moto, porra, com algodão doce Ela seria parada também E o oficial aqui trabalhando no celular Trabalhando no celular Pode, não sei Tá falando com a emergência Não sei Isso aqui é um rádio? Não sei Mas tá aí, né? Cutucando o breche E falando no celular Olha aí Olha aí, cara Olha aí Olha ele Olha ele, cara Na frente de todo mundo Claramente embriagado, né? Claramente Agora a gente vai ter que ver aí Como é que tá O grau alcoólico aí, né? Olha o que tu fez com a Ana, bicho Nossa Olha a Ana Encosta os dois Encosta os dois O policial Olha a mãozinha do policial No retrovisor Olha a mãozinha no retrovisor Como vem Porra, cara Já desce a motoca aí Nossa, cara Gosta a motoca aí, você vê? Porra, Ana Oi, gente Tô tranquilo Oi? Ela parou Ela parou? Normal, né? Parar aqui Mano que é diferente Fica na frente É É Levanta a blusa aí Então 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 Eu não tenho Cara, mas tá um alastro isso daí, né, cara? Tá um alastro, cara A gente tem visto aí com muita frequência Cara A gente tá vivendo numa sociedade Onde o cara Ele tá filmando Ele tá filmando Eu não sei se é pra motovlog Eu não sei se é pra canal do YouTube Eu não sei se é pra segurança pessoal Eu não sei qual é o rolê Que tá filmando O cara O cara está filmando Dirigindo Com a megera no passageiro Batendo na Ana E não tem CNH, cara Não tem mais O meta é não ter mais CNH É isso Ah, tipo Tá liberar Ah, porque às vezes É Durante a pandemia A minha CNH Venceu Eu fui buscar a Letty Na casa do Lindinho Aquele dia lá Que foi com o Liminha E tal Eu fui andar um trecho De um quilômetro Um quilômetro e meio Dois quilômetros Com a CNH A vencida Eu me senti um criminoso Bicho Eu me senti um Eu falei Caralho, velho Eu estou andando com a CNH Não dá pra renovar Não tinha Durante a pandemia Os caras até liberaram Mas eu me senti criminoso Tá ligado? Inclusive foi o dia Que eu tomei o enquadro Foi o dia Que eu fui lá Fui na quebrada do Lindinho Eu inclusive tomei o enquadro E o policial virou Falou Não, cara Olha, senhor Tudo tá aqui E tal Você tem Já tá na hora de renovar Os sistemas aí Já estão abertos novamente E tal Não sei o que E aí eu fui lá E renovei Mas esse dia Que eu estava Com a CNH Um pouquinho vencida Eu já me senti um criminoso A rapaziada Hoje em dia Não tem nem CNH Porra Agora eu entendi O porquê que o guarda Ele só me orientou E falou Não, tá aqui E tal Normal Durante a pandemia E tal Não sei o que Os sistemas estavam Parados Mas hoje o meta É nem ter, né? Não, o site Gal criminoso Não, que alô Ciberpolícia Agora já tá renovada, né? Mas, porra, cara Só tem CNH Quem não se garante Da fuga Tá aí, então Só tem CNH Gostei dessa daí Só tem CNH Quem não se garante Na fuga O que ele vai mostrar Pro cara? Dinheiro Não, pá Ah Coitado Meu Deus Eu tenho A brincação Só também Eu deixei paga Eu vou renovar Ela só Não, peraí 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 Também Aqui O cara já tá De saco cheio Não sou eu Que vou recriminar Aqui o oficial Mas 30 dias Pode Não pode? 30 dias Pode, velho Entendeu? 30 dias Pode O cara não pode Virar e falar assim Pô 30 dias Ele tem que falar Venceu quando? Mas Eu tenho certeza Que aqui O cara não precisa ser Nem um Sherlock Holmes Pra saber Que eu sei E você sabe Que não é 30 dias Isso aqui Tá uns 3 anos Vencido já, né? Então Ela não tava nem pilotando Né? Então É É É Porque Por que ele perguntou isso? É porque Se tiver Alguém habilitado Por exemplo Nesse dia Nesse dia Eu tomei o enquadro Correto? Cara Se estava 30 dias A mais Ou a menos Não venha o caso Porém O guarda Ele virou e falou assim Tá tudo Certo O senhor vai lá Renova os seus documentos Porque já está podendo Porém Eu só posso liberar o carro Se A senhora Presidenta Aleta Ir dirigindo E tá tudo certo Por quê? Porque a Let Tem habilitação Eu não tava dirigindo Né? Então Nesse caso Ela e o Liminha foram lá Pra casa do Lindinho Resolveram voltar Já tava meio que de madrugada Não tava achando o Uber E aí falou Pô Tem como buscar? Olhei Falei Mano Não queria dirigir Mas é quase que uma emergência Né? Não tem o que fazer Aí Quando Quando o policial Ele só deixou Sair com o carro Porque a Let Tinha habilitação E voltou dirigindo ela Agora Aqui ele perguntou isso Porque se a garupa Tem habilitação Aí eu acho que a moto Nem é aprendida Nem é aprendida Nem é aprendida Ou é Não é É liberado Ela volta dirigindo Então Então Cara Vocês acreditam Que O ano O ano Que ano que foi? Ah mano Eu acho que foi mais ou menos 2009 2010 E História parecida Tá ligado Mano Só que esse dia foi triste Cara Eu estava dirigindo E ia Para uma Eu ia de Eu acho que eu estava na estrada Indo para São Carlos Ou Campinas E aí A minha carteira Estava vencida Há 30 dias Mais um Mano Fui parado Naquela blitz Que não é nem blitz É aquele Um carro E um camarada Da Da polícia rodoviária Na estrada Sabe aquele carrinho Que é um carro E um guarda Não tem nem o segundo Mano O cara parou Pediu os documentos Eu era o único Habilitado Do carro Vencido Há 30 dias Mais um E o cara Mano Ele chegou E ele falou Velho Deu a multa Aprendeu a carteira Chamou Falou assim Se tiver alguém Que possa vir Buscar o carro Voltar andando Senão o carro Vai ser apreendido Cara E aí Eu escolhi alguém Para vir E tal Não sei o que Todo drama Por um dia Por um dia Velho Faz tempo Isso Cadê o clipe Cadê o clipe Mas mano Não era 30 dias Mais um ano Era 30 dias Mais um Velho Que abata Já sabe Já sabe Já sabe Já sabe Olha lá Já tá fazendo Até a volta Eita Logo os polícia Lá do outro lado É É só uma palhaçadinha Acho que não Acho que não É uma luz Que pisca Vermelha É GoPro Não é GoPro Mas tem a luz Piscando O cara Ele não para Ele já fez A palhaçadinha Ele já fez A palhaçadinha E na sequência Ele tá enganando Os policial Tem como tirar A luzinha Dá pra tirar Tomara que prenda O cara falou pra ele O transiunte Né Olha lá Tá sem inseto atrás Tá sem inseto De vez Mais duas Que legal É Quem pode Feche Hum A motoca Foi multado Por ter empinado A moto Estar sem seta Escape esportivo E placa quebrada Não foi aprendido Cara Como que não foi aprendido Deu sorte Né Cara Como que não foi aprendido Ah 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 Aí se quei Né Cara Aí se quei Aí se quei Né Né Se bobear Não teria sido Ué Calma aí Pra você entender Esse vídeo Vamos voltar Um pouco Edições milionárias Lembra daquele vídeo Que o indivíduo no esgoto Claro Claro Aquele vídeo Que o cara Pô O cara praticamente Morreu pra fugir Da polícia Né A gente lembra desse Foi o último Antipenúltimo Esse aí mesmo Ó Ó Cara Mas nem que Se você recebesse bem Se recebesse bem Você ir atrás Né Olha lá Mano Esse Olha Tem uma dúvida técnica Que vocês podem me ajudar A polícia daqui A polícia daqui Não usa O taser Usa A polícia brasileira Tem taser Usa Cara Eu não sei É uma pergunta técnica Tem Tá Se nessa situação Você acerta o taser Do cara Dentro da água Que que rola Alguém Algum cientista Aqui Sabe A pessoa morre Fica mais forte Não dá nada Nada A pessoa só desmaia O mesmo efeito Dá mais dano Não dá mais dano Se você acertar Por exemplo O tronco da pessoa Está meiota Da cintura pra baixo Ele tá na água E tem uma parte De cima Que tá fora da água E você acerta O taser nele Dá mais dano Essa acho que seria A pergunta É hippie na hora Tem que fazer o teste Multiplica a carga elétrica Mano Tá aí Uma pergunta justa Não é Você tem certeza Pesa absoluta Que dá mais dano Eu não sei Tem gente falando Que não muda nada Absolutamente Mais nada Miro super choque Tá aí A ser pesquisado Consegui Olha ele sair Fora do bote Opa Opa Mochila Olha lá Filhão Perdeu Perdeu Filhão Perdeu Tu perdeu Tu perdeu Você perdeu Senta Senta Filhão Tu não vai correr Perdeu É tu É tu de novo Aqui Tá com quantos anos? Dezessete 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 anos Já rodou no tráfico? Já Nunca rodou? Tu tá traficando quanto tempo aí? Um mês Olha aqui pra mim Eu tô falando contigo Um mês Um mês o que? Passa aí Tu tá sempre aí Pó Caramba galera A gíria perdeu Ela é uma gíria usada pelos dois lados, né? Mas de que lado que ela começou a gíria? Alguém sabe aí? Os noia ou os policiais começaram a usar? É uma gíria Porque eu acho que perdeu é uma gíria meio TR, tá ligado? Eu acho meio estranho o policial chegar e falar Perdeu, 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 tá ligado? Né? Não é um pouco estranho isso? Mas como eles Se você for olhar Eles Muitas vezes convivem Na mesma situação, né? Na mesma situação diária ali É... De... Pô, né? Você tá envolvido no mesmo rolê Só que cada um do seu lado, né? Não, não é um fiscal de gíria É só... Estou só perguntando, velho Mas é um negócio um pouco, né? É uma apropriação indevida dos policiais? Sobre a gíria dos noia? Porque, cara Se chega alguém E eu tô de costas E o cara fala Perdeu, perdeu Pra mim é assalto Tu não vai achar que é um policial Chegando e falando Não é? Tu não vai achar? Você vai falar Pô, mano Que que tá... Pô, você já passa o celular pro cara Eu não sei, velho Mas rolou aí O qual seria a gíria correta? É mão na cabeça, vagabundo Porra! No princípio aí O indivíduo é um menor É... QSJ, entorpecente As viaturas já estão pelo PTH Conduziam mesmo aí A... Podia ser ganhei, né? Ganhei Porque isso aqui, às vezes, né? Essa... Essa brincadeira aqui De gato e rato Ela... Às vezes a gente vê, né? Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei Ah, mãe! Ele ganhou! Aí o cara sai Correndo com a moto Chega na casa Ele ganhou Ele ganhou Né? Podia ser melhor, velho No dia seguinte Você foi na audiência lá? O que aconteceu? Ah, senhor, velho Pô, viraram amigo, cara Ela mandou retornar Ela mandou retornar Porque tava tendo bagulho de... Foi minha mãe Só que ela falou Mano, pode esperar lá E pra ir em casa Que vai chegar lá O papel pra tudo Tu vai ter que retornar Eu falei, tá bom, senhora Mas não vai chegar Não vai pegar a polícia Na minha casa não Não, não pode esperar em casa Não é nem pra mim estar na rua Seu que eu tô aqui jogando senhor Mas tá, né? Não devia Se você não devia estar aqui Tá no mesmo lugar Aqui, ó No mesmo lugar E você aí nessa Vendendo droga Você tá no mesmo lugar Não aprende, né, malandro? Não aprende Tá com 17 anos Você faz 18 quando? Fevereiro Fevereiro Quando você ficar de maior E quando você cair lá Você vai ver o que é bom Você vai ver Qual que o bagulho funciona Como que é o sistema Aí tu vai pensar duas vezes Querer voltar pra cá de novo Adianta o que, né? Fica aí, é preso Sai no mesmo dia Aí volta pro meu lugar Sabe que não dá nada Quando você ficar de maior Mas quando você ficar de maior O bagulho é diferente, né, mano? Vai, moleque Some Cara, é muito duro A conversinha de comadre Mas Para pra pensar, tá ligado, velho? É uma situação dura do policial Porque ele tá ali Arriscando a vida dele, né? Eu não sei Isso daí é que cidade, tá ligado? Porque dependendo da cidade O policial, ele toma um tiro Entrando numa biqueira Dependendo do rolê, né? Então, pô, no Rio de Janeiro Em São Paulo Dependendo do rolê O cara vai lá E pra ele Fazer uma apreensão Ele pode tomar um tiro Ele tá arriscando a vida dele Aí ele arrisca a vida dele Prende o cidadão O cidadão é liberado no mesmo dia Volta pra casa Está jogando sinuca E ele foi pego 24 horas antes Traficando, tá ligado? Que não é um negócio simples, né? Você fala Pô, o cara tá traficando, normal, né? Agora Neste momento O policial, ele tá tentando Passar uma visão pro jovem, velho Né? Podia chegar o leão da Proerde? Podia, tá ligado? Vai fazer diferença? Não sei Mas nesse momento A hora que ele pergunta Quando ele faz o aniversário Seria o momento do policial Abrir o Google calendário E falar Nesse dia eu tô aqui de novo Não sei, pá Pelo menos deixar o cara em choque Mano, o cara não vai passar o aniversário bem Tá ligado? Se ele abre Neste momento Ele abre a agenda E ele fala Então tu tá fudido, porra Eu vou vir cantar parabéns pra você Eu suspeito que talvez Quando ele fizer 18 anos Ele vai ficar em choque E ele vai falar Porra, mano Parei aqui Me aposentei Não é? Não é? Talvez seja o único momento Em que o cara vira e fala Velho Fudeu, velho Fudeu O cara vai ficar Ele vai alugar algo na cabeça Deste garoto, né? Agora Se ele virar e falar Porra, não faz isso Tá aí Porra, quando você entrar Tal É foda, velho Vai jogar sinuca Tá jogando sinuca Uma hora dessa Tá jogando sinuca Será que é os caras? Não Será? Não Porra, quem será que é? Ah, o sítio de quadro de moto é o melhor, né? Boa noite Boa noite Beleza Por quê? Por quê? Por quê? Ah, você não sabe por quê? É Ah, tá levantado Bom, esse é o momento Que o cara podia perguntar Eu sou da gangue do Scooby-Doo Não sei, porra Por que você me parou Mas ele não ia perguntar isso, né? Olha lá Olha lá Não, não tá Deve ter levantado Deve ter levantado Deve ter levantado por causa do vento É É É É É É Rapaziada Os cara Tentei dar o Miguel Os cara quis tentar recolher a motoca Mano O cara já falou Pô Vinicius Nós só não vai recolher a sua moto Por quê? Tá ligado? Porque já tá tarde da noite Você tá com a sua namorada Ué Cadê a namorada? Nós ia recolher Ué Caralho Que namorada moral, né? Tava a namorada dele? Eu não vi. Tava. Recolheu a namorada? Quem recolheu a namorada? A namorada do cara é a moto? Tava atrás? Eu não vi, velho. Eu não vi. Durante o patrulhamento, a gente foi visto a dois indivíduos. Na moto, dobraram a esquina em alta velocidade. TR, hein? Estamos aí. Talvez não foi o TR. No amanhecer do dia. Voltando da função. Nossa, sem capacete. Com a moto, pneuzinho. O policial, o policial que indivíduo jogou uma sacola. Aí o BO, hein? E aí o BO? Hum, olha o BO. Hum, tabletes de maconha. Marconha. Alguns minutos depois é que consegue parar os dois indivíduos. Era dois? Aí, ó. Olha, sobrinho. Obrigado, eu olhei. E aí, essa droga aqui não é a tua? Foi tudo com o coi. Não é a tua? Quer dizer que isso aqui tava na rua? É de quem? É minha. Moleque, os dois. Sentado, sentado, bora. Olha isso. Aí eu apontei aí, tô ouvindo tu indo, senão eu vou voltar pra pegar. Eu queria correr. O cara perdeu um segundo e já era. Olha, olha, olha. Olha o show, olha o show. Olha o show. Olha o show. Olha o show. Foi eu que tava com ela, não, senhor. E era quem? Dá tua mãozinha bem aqui, ó. Não foi eu não, senhor. Cara, esse cara, ele é maior de idade, né? Chegamos a uma conclusão. Esse cara, ele tem 18 mais, velho. Porque se ele tivesse 18 menos, 17 menos, amanhã ele tá jogando sinuca. Neste momento, ele não tem 18, ou tem? Porque, cara, a gente já sabe que 17 menos, amanhã ele tá na sinuca. Agora, essa é a situação quando ele fez 18 anos no dia da gravação, né? Aqui a gente tem uma certeza. Esse cara não é de menor, velho. Aqui, vocês pegaram essa droga onde? Olha lá. Eu tava com ela não, senhor. E era quem? Era ele aí. Quem tava pilotando? Ele aí quem, porra? Quer dizer que tu queria fugir da gente, é? Não, senhor. Não, não, não. E como é que acelerou aí tu caiu no mundo? Não, vou escapar. Com medo de que, senhor? Aí tu já sabia que ele tava com a droga, sabia? Não, eu não tava com a droga. Sabia, porra. Por que é que tu acelerou? Eu não ia nem atrás de ti. Aí eu vi tu dando um corte na Hilux, sei lá. Aquele ali tá errado. Te apavorou. Aí pronto. Olha. Que isso? Uhra. Enquadra aí, ó. Cara, é muito estranho isso, né? É muito estranho isso, né, cara? E isso daqui é uma situação normal pra qualquer pessoa numa moto, não é? É a bermuda ciclone? É o chinelo Ryder? É... Qual o chinelo da moda que tá rolando? É ciclone também, o chinelo? É o kit. O que que... O qual que é? É Kenner, né? Kenner. Mano, tem um kit, né? Existe um kit em quadro, né? Tavam portando kit, cara. Enquadra aí, ó. Mas o cara chega, né? Replay? Mano, ô, o cara, ele chegou, pô, chegou. Tá achando a Hilux, ele tá errado. Cara, o policial do choque ali, ele chega grosseiro, velho, ó. Ó, ó como ele chega, ó. Grosseiro, ó. Tá em quadro. Aí. Tá em quadro aí, ó. Uma curiosidade sobre esse enquadro é que estava sendo transmitido ao vivo para o programa Brasil Urgente por uma equipe de TV que estava acompanhando os policiais. Olha aí, ó. Quadrilha Pix, ladrões de carro e tráfico de droga. Agora flagrante. Pô, tá parecendo que esses caras é da quadrilha Pix? Os policiais estavam atrás de uma quadrilha que exaustam sequestros elétricos na região. Ah. Ah. Tira o capaço e tá na minha mão sem virar. Aqui é a minha mão. Atores, né? Foi tudo. Ó lá. Nunca estou mandando um processo. Quem é que é o rapaz aqui? É meu o que? O que? Ele pode desligar? É isso aí, galera. Tomamos o enquadro, a reportagem de tudo ali, ó. Aí, ó. Fica famoso da Atena, por enquanto. A reportagem. Aí, ó. Olha o Motolink, ó. Olha o Motolink, ó. Aí vai ficar famoso, a pessoa da Atena, hein. Caramba, que da hora, mano. Que enquadro da hora, cara. Nossa, que top. Tá bom. Tá bom. Eu perguntei porque eu não sei. A gente tem advogado aqui. A gente tem advogado. 11 e 11, hein. A gente tem advogado aqui. Eu tava assistindo. Eu gosto de assistir uns filmes de... Nem filme, documentário. Essas coisas de detetive. De caso policial, de coisa, né. E normalmente tem mais dos Estados Unidos, né. E até onde eu entendo da lei de alguns estados, porque é por estado, né. Não existe advogado? Lógico que existe, cara. Aqui tem nóia, tem advogado, tem cientista, tem astronauta, tem muito engenheiro também, né. Mas tem uma lei nos Estados Unidos, em alguns lugares, que o policial, ele não pode... Por exemplo, você tá de carro, certo? Você está de carro. Aí, você tá com... Pô, tu tem uma bomba nuclear no porta-malas. O policial, ele não pode revistar o seu porta-malas, sabia? Ah, mas como não? A não ser que você esteja fazendo algo que parece ilegal, tá ligado? Se você não estiver cometendo nada que pare... Por exemplo, se você estiver na estrada e você tá na estrada e você tá cambaleando um carro pra um lado e pro outro, o cara pode achar que tu tem droga. Tem uma causa provável, né. Que o cara fala assim, porra, o cara tava cambaleando na estrada, eu acho que deve ter droga ou o cara tá alcoolizado, eu preciso revistar o carro. Agora, se o cara tá andando tudo certinho, se o cara tiver tudo... Pô, o cara parou no semáforo, tá andando certinho, tá fazendo um rolê e tal, ele não pode revistar, porque ele não tem, tipo assim, ele não tem um motivo. Você tem que ter um motivo pra poder revistar o carro, saca? Se não, vira um rolê que é discriminatório, não é? Que o policial, ele chega e fala assim, porra, eu quero revistar seu carro. Por quê? Sei lá, velho, porque me deu vontade. Não, ué, eu tô fazendo algo ilegal, eu tô cometer... É que nem, por exemplo, o cara não pode, sem um mandado, né, mandato, o cara não pode revistar a sua casa, o policial não pode chegar na sua casa e falar, porra, eu vou entrar aí porque... Não, você tem que ter alguma coisa aí, um mandado, né, mandado de busca, de apreensão e tal. Eu tava pensando isso ontem porque eu tinha visto, e eu acho que é um negócio mais justo, tá ligado, velho? Mais justo. Agora, cada um, cada um, né, eu não sei se é em todos os estados americanos, eu não sei se é em todos os lugares, eu não sei se isso é viável no Brasil, mas eu acho meio alastro, cara, o cara chegar e poder fazer tudo de qualquer jeito, tá ligado? Você tá ali, filmando, porra, o cara chega e desliga a sua câmera, porra, que alastro, cara, você tá fazendo algo de errado? Tu é vagabundo? Você é bandido? Você não... Porra, você é um cidadão do bem. Assim, você vai... Não é meio estranho isso? Não é meio alastro? A gente vive num mundo onde tem muita coisa errada, mas tem muita coisa certa. O policial, ele não pode chegar fazendo o que quer, velho, não é? Se você não fez nada, o cara só estava parado no farol. Não é? Pensa. É um negócio meio evasivo. Você achar de boa, e eu tô aqui rindo da situação, porque eu nem tenho moto, tá ligado? Se eu andasse de moto e ficasse tomando uns enquadros assim, porra, tu ia ficar meio assim, você ia falar, porra, mano, que alastro comigo, né? Imagina tá você e a sua megera no carro, e toda hora tu ficar tomando enquadro, velho. Tu ia ficar legal? Tu ia achar, não, porra, quero revistar, quero revistar. Você ia falar, mano, eu não fiz nada, cara, né? Voltando do trampo, fazendo um negócio, saindo com a sua família. Pô, velho, não dá pra... Não é? É meio... É gordofobia, né, velho? Pô, tu tem comida aí dentro, gordão. Pô, fala a verdade, né? E eu vou falar o quê, cara? Eu não fiz nada, não é? Eu acho que é um pouco alastro, né? Mas cada um tem uma visão sobre isso. Se ciscar, vai levar. Olha lá, olha lá. Fica com a mão na cabeça. Se ciscar, vai levar. Olha lá. Mão no guidão, porra. Porra. Se ciscar, vai tomar. Eu, ué, agora se tu... Mão pra cima. Olha aí, olha aí. Nesse momento, virou... É, é, vivo e morto, não é brincadeira? É mão no guidão ou é mão pra cima, porra? E o cara com uma arma falando, se ciscar, vai tomar. E ele já falou no guidão e ele já falou pra cima. Nessa daí eu morri. Você acha legal? Tá aí. Vou colocar no pezinho. Olha lá. No pezinho. Olha lá. Vai falar. Olha lá. Olha lá. Porra, em choque, cara. Em choque. Em choque. Olha lá. Em choque, cara. O indivíduo disse que a moto é do tio, mas parece não lembrar o nome dele. Você não sabe o nome dele? José Antônio. Pode ficar de boa. Pode ficar uma vodka? Coloca uma vodka. Pô, se ciscar vai levar, né, Félix? Por enquanto, somente a verificação. Se ciscar vai levar. Não gostou, não gostou. Não tá aparecendo os bagulho aqui, ó. Chassi nu, zero, zero aqui, no bagulho aqui. De qual estado que é essa moto aí? Hã? Parar? Você vai ligar pro seu tio, beleza? Ué. Quero falar com ele. Campeão, você vai lá pra base, você vai dar um jeito de carregar isso aí, você vai ligar pro seu tio. Se você não ligar pro seu tio... 58. Não. 58. 58.5. 58.5. Campeão, é bem, ó, isso aí? Fala logo. Fala logo, caralho. Fala logo que meu sistema não tá funcionando e eu preciso que você me conte, tá ligado? Sentiu aqui? Sentiu o blefe? Fala logo que meu sistema tá todo cagado e se você não me contar, eu não vou saber. Então é melhor você falar, tá ligado? É melhor você me contar, não é? Tá aí, velho. Ó lá. Aí, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Eu consultei aqui. Hã? Aí, ó lá. Ó lá. Hã? Põe o celular em cima aí. Ixi, acabou, cara. Põe a mão pra trás. Na moral, pra trás aqui, ó. Fica de boca, caralho. Ele não pediu seis, velho. Vai, caralho. Caralho, não vou tentar nada não. Tenta não. Caramba, senhor. Vai estragar o nosso Natal, mano. Vacilão, põe a mão pra trás aí logo, vai. Por enquanto você vai... Vai estragar o nosso Natal. Esse cara, o Júlio, né? O Júlio oficial aí, Júlio. Grande Júlio. Esse cara é aquele cara que ele não ia ser mais nada da vida dele. Ele veio com uma vocação ser policial, tá ligado? Porque aqui ele tá conduzindo os caras, você vê, desde o começo. Tipo assim, velho. Ele é full RP policial, não é? Tipo, mano, vacilou. Como é que era? Ciscou vai tomar, Ciscou vai tomar. Aí agora, os caras claramente não tem nada. Tá com o BO e ele tá fazendo aqui todo o rolê como se fosse o chefe do tráfico, não é? Mano, gote Júlio, velho. Gote Júlio. Deixa eu até voltar aqui, ó. Ó. Tenta não. Ó lá. Caramba, senhor. Vai estragar o nosso Natal, mano. Vacilão, põe a mão pra trás aí logo, vai. Por enquanto você vai ser tratado na moral. Ó, na moral, hein? Se começar a embaçar, vai ficar ruim, hein? Ó, na moral, ó. Beleza? Qual que é o BO da moto? É roubada, caralho, mano. É roubada. Não é o quê? Não é o quê? Comprou de quem? Comprou na internet. Então, você vai ligar pra quem você comprou. Você é comprado, não é roubado. Beleza? Fica de boa. Vou deixar o bagulho, eu sou... Fica de boa, vai lá. Fica no canto lá. Nossa, a Zika. A Zika começou aqui do dia dele, hein, cara? Olha ali, ó. Ó a Zika ali, ó. Puta merda. Estragou o Natal, velho. Cara, e assim, não tava nem custando no sistema, né? Não tava nem custando no sistema, que era roubada, velho. O cara aí, às vezes, o cara que fez o trabalho aí, ó. Fica no canto lá. Aí, qual que é a situação? O cara chama o camburão, o cara tem que dirigir algemado, ele vai na garupa algemado do policial, chega o guincho. Como é que leva embora o cara? Leva na... Porra, é mó treta, né? Ah, enquadro de moto são os melhores, velho. Olha lá, lá vem. Sem as mãos, né? Sem as mãos, ó. Obviamente, olha lá. Opa, 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 acho que é comigo. Você sabe onde tem o posto Ipiranga? Ah. Esse cara não desce do carro, ele não desce. Ó, esses caras aqui, esses caras aqui, ó, olha a cara desses malucos, tá ligado, velho? Esses caras, eles são os verdadeiros Navy SEAL brasileiros, cara. Esses caras, eu vou falar pra você, se esses caras descem da barca, você se fodeu. Esses caras não descem pra pedir seu documento, esses caras não descem pra ficar de papinho, eles não descem pra ver se sua placa tá levantada, eles não querem nem saber. Se esses caras descem disso daqui, tu se fodeu. Então, normalmente, esse cara, ele conversa de dentro do carro. E, às vezes, ele vai até falar, é melhor você me contar daí, porque se eu descer, fodeu. Você tem que fazer tudo aqui na situação pra evitar a descida desses caras, velho. Isso daqui não é... Porra, cara, esses caras de tenente pra cima, velho. Não faça esse cara descer. Ó, ó, ó. E fala a verdade pra esse cara. Fala a verdade. Ó, ó lá. Aí, ó. Ó, ó. Aí. Ó lá. Um minuto, ó. Não tô trabalhando. Tô estudando na federal. Aí, ó. Deixa ele. Viu? Cara, humilde. Se tivesse sem filtro e ele falasse, está sem filtro, o policial ia falar, mano, firmeza, velho. Tá ligado? Esse cara, esse cara, esse, nesse caso, né? Ele não tem tempo pra ficar perdendo, velho. Esse cara, o trampo dele, a vida dele é pegar o... O... O chefe, né, velho? Esse cara aí, mano... Mas tava sem? Mano, mas tava humilde, tá ligado, velho? Eu, eu, eu já teve... Eu já contei essa história, né? Mas teve uma vez que a gente foi... Era um futebol de final de ano 2018. Fique, né? Fique, fique. Mas, pô, já contei nas antigas. Acho que em 2018 fez um futebol, uma confraternização. Tinha muita gente do CS e tal, não sei o quê. E depois do futebol, atrás do campo de society, juntou uma rodinha, né? E o pessoal tava conversando. E, 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 e dentro dessa conversa, tinha gente que tava, pô, mano, né? Usando o natural. Cara, tinha... Não vou falar nomes, nem nada. Mas tinha pessoas envolvidas ali que tava com o kit total em quadro. Chinelo, meia da folha, aquele meião, que você já deve ter visto alguém usar, algum amigo seu, aquela meia que é só folha de erva, que vai até um pouco acima da canela, abaixo do joelho. Permuda, né? Ciclone, camiseta do Pablo Escobar em notas de dólar. Eram várias, várias notas de dólar. E no meio das notas de dólar, a cara de Pablo Escobar, né? Cara, esse era o kit, o kit total em quadro, tá ligado, velho? E aí, beleza, conversando, vai e tal. Aí, uma barca dessa aponta na rua. Cara, todo mundo virou e falou, cara, né? Cada um deu aquele um passo pra trás, mas sustenta, né? E aí, beleza. Aí os caras pararam, porra, olhou pra todo mundo. E nessa daí, os caras já direcionaram o assunto pra quem? Pro Pablo Escobar, né? Ah, porra, tá, tá, o que que você tem aí, tal, não sei o que, tal. Mano, vou chamar de Pablo Escobar, né? O Pablo Escobar, ele falou todas as verdades. Ele falou, pô, a gente tava aqui, já usou, já não sei o que, tal. Mano, vou falar pra vocês, cara. Ele não mentiu em nada. E por umas três vezes, esses caras da barca falaram assim, não me faça eu descer daqui. Se eu descer daqui, vocês estão fudido, fudido, fudido. A gente vai precisar descer? E eles perguntando. Mano, e todo mundo só falou a verdade. Passou, mano, cinco minutos, acho que nem isso, né? Porque às vezes parece que 30 segundos dos caras parece que é uma vida, né? Em, sei lá, quanto tempo os caras viraram, não desceram e foram embora, velho. E eu virei e falei assim, porra, mano, quanta experiência ali envolvida, né? Quanta experiência. Aí todo mundo olhou e falou, pô, essa situação aí é bom, é melhor falar a verdade. Não é fique, cara, não é fique. Eu não vou dar nomes, mas vocês conseguem imaginar. E aí depois vocês perguntam se é fique, se não é. Tinha pessoas aí, né, envolvidas.